Abre a tarde com alegria e nesse clima gostoso vamos falar de BBB, vamos conversar com mulheres inteligentes, vamos nos divertir juntos e com muita música. É claro, no programa da tarde aqui na Clube News. No estúdio Clube News a gente tem aquela misturinha gostosa, chega mais pra passar a tarde junto com a gente conversando sobre vários assuntos. Inclusive com convidados, ouvindo música e também com muita informação. Pera aí que o assunto agora é outro, viu Denise? Às 7 da noite é o esporte que tá na área, no comando do Clube News Esporte. E aí, vem com a gente? Bora! Clube News